Urgente! Saiu agora! Cobral Coral faz consulta por atacante de time da série e continua no vídeo para mais informações e deixa o like se você está feliz com a vitória do Tricolor sobre o Globo. Vamos à notícia agora! Santa Cruz faz investigação pelo atacante Bruno José, de 24 anos, que está emprestado ao Guarani desde de abril do ano passado. O jogador pertence ao Cruzeiro e é visto com bons olhos pela diretoria Coral, que apesar de não planejar grandes contratações, ainda está no mercado e deve assinar mais um atacante para a temporada. Antes de continuarmos, inscreva-se e ative as notificações porque dessa forma o YouTube sempre vai lhe entregar as últimas notícias do Santa Cruz. Bruno chegou ao Guarani em abril do ano passado. Ele fez 44 jogos e 3 gols com a camisa alviverde. O jogador esteve no começo da Série B de 2022 pela Raposa, mas foi cedido ao time paulista por não estar mais nos planos do clube. Ele tem contrato com a equipe Celeste até dezembro de 2024. Revelado no Internacional, o atacante passou por Botafogo de São Paulo, CSA, Brasil de Pelotas e Cruzeiro antes de ser emprestado ao Guarani no ano passado. E aí, torcedor da Cobra Coral, você acha que Bruno José seria uma boa contratação? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e fique atento porque iremos trazer novas notícias do Santa Cruz a qualquer momento.